O vaginismo é uma doença caracterizada pela contração involuntária dos músculos perineais, ou seja, aqueles músculos que envolvem a vagina. As causas, elas são múltiplas. As principais estão relacionadas a traumas durante a infância, a tabus, educação muito rígida ou, eventualmente, uma experiência sexual ruim. Essas mulheres que possuem vaginismo, normalmente, têm dor durante a relação sexual que pode impedir, dificultar o ato sexual. Além disso, elas podem possuir dificuldade na própria manipulação da vagina e dificuldade do autoconhecimento e muito medo, tanto do exame ginecológico como durante a relação sexual. Muitas mulheres vão procurar o médico somente na idade adulta, quando tem a pretensão de engravidar. Isso realmente pode dificultar a engravidar, porque essas mulheres, muitas vezes, não conseguem ter relação sexual. O tratamento, ele pode ser eficaz, mas a mulher deve ter paciência, porque o vaginismo pode ser muito difícil de ser tratado.